Como é que foi a Ana adolescente, Luísa? Essa época foi traumática. Ela foi complicada, era muito rebelde. Estamos de volta aqui ao vivo para todo Portugal. Agora tem para você o top das 4 mais pedidas do dia. E na 4ª posição, Jennifer Lopes com Jennifer on the Block. Aqui na melhor música do momento. Olha, como é que se chama uma loja de persianas épica? Mas porquê? Isto é você? A Dama Stores. Sabes o que é? Uma pessoa que escreve mensagens de ódio na internet e come chocolate com menta? É um after-hater. No melhor pano cai a sancha, é o que é. Meu Deus, já nem faz sentido. Já são coisas a bolso. Olha, se eu fosse um chá, não é? Tinha uma loja de chá minha, como é que se chamava? Tão secada. Ela está sempre com isto do chá. Tizana Galvão. Eu penso que a área do coaching vai colapsar muito brevemente. Os coaches vão deixar de ter clientes. Mas para onde é que vão a seguir? Vão deixarem de ter clientes? Para o Museu dos Coaches. Esta foi boa. Esta foi. Olha, como é que se chama uma padaria onde levas o teu pão e uma marca no pescoço? Chupão. Olá, bom dia. António Pedro Vasconcelos. Diga, diga. Olá. Fala Ana Galvão. Não sei se se recorda de mim. Ah, sim, sim, sim. E tenho o pedido mais absurdo e estranho para lhe fazer. Tenho uns amigos e... Estou-me a rir porque peço desculpa, mas... Enfim. E eles tinham uma mascote. Precisa alguém. Muito alto. E você é a pessoa mais alta que eu conheço. Eram sete horas dentro de um fato. Quatro horas? Minha avó. Mãe do meu pai. Já não está entre nós. Mãe do meu pai. Minha avó. Portuguesa. Portanto, há identificação com certeza. Quando tinha dores de cabeça, punha rodelas de batata agarradas com uma cueca. Na cabeça? Na cabeça. Batata fria. Batata fria. Claro. Mais alguém se identifica com isto? Não. Lamento. Pronto. Calma. São várias. Estou a imitar o que a minha avó fazia. Punha muitas. Ah, era? Punha aqui. Punha na cabeça e agarrá-la. Com o quê? Precisas de ajuda. Precisa. Eu vou aí. Uma cueca. Essas cuecas são de quem? São... Estavam lá em casa. Hoje vou a parar a minha relva. É verdade. Ah, que susto. Tenho um quintal. E pedi ao ex-namorado. Que é muito querido. É muita bondade. E é sempre o mesmo que ela também não quer andar aqui com vários... Claro. Desculpe, teria a bondade. Vais a parar a minha relva. Vais a parar a minha relva. Vais a fazer algum... Vais a fazer algum desenho em particular? Eu hoje não estou... Eu não estou capaz de acabar isto hoje. Mas Deus assim não quis. Não dá a 25 vezes. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Joana, 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 Joana. Só estamos a rir das janelinhas. O resto é trágico. Sim, é trágico. É horrível. Mas por que uma janelinha? Tchau, tchau. Joana e Inês, vocês são maravilhosas. As melhores para ter numa equipa.